Qual ganho com um circo de durideca para um homem de 40 anos? Seu animal, que pergunta imbecil, você acha que é assim? É tudo planilhado. Homem de 40 anos, decdura. Terça e quinta durante 4 semanas. Resultado, 5 quilos. Decdura para um homem de 38 anos. 4 semanas, resultado, 7 quilos. Planilha, decdura, trembo. 4 semanas, homem de 40 anos. Resultado, 78 quilos. Não é assim não, animal. Ai, caralho, que anta. Seu resultado depende de inúmeros de fatores. Sua disposição. Aquilo que você acredita que vale a pena pagar o preço ou não. Dieta, genética. Cara, não funciona assim, é tudo planilhado. Círculo de durideca, um homem de 40 anos. Deixa eu ver aqui. Terça e quinta treinando tantas horas por dia. Tanto resultado. Jou. E aí power. Deixa eu ver aqui. يambrila.